Música Sou o vereador Erno Elvangre de Tiradentes do Sul Valmir Delimanoel do Mato do Sul 3, 2, 1, valendo Sou Ana Paula, sou vereadora do município de Cacaolândia, Rondônia Eu sou a vereadora Andelí Bissoli Eu convido todos os vereadores da minha região para participar da marcha dia 26 a 29 de abril de 2016 em Brasília, no Distrito Federal Na 14ª marcha dos vereadores, vamos lá povo Música Música